Art. 132. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Art. 133. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será organizada por ato normativo e o regimento interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior. Art. 134. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será composta por três membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível, dentre integrantes do Art. 135. Dentro os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Art. 136. Compete a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Art. 1º. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público Militar, observado o princípio da independência funcional. Art. 2º. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Art. 3º. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais. Art. 4º. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Art. 5º. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e quaisquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Art. 6º. Decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Militar. Art. 5º. Parágrafo único. A competência fixada no inciso V. será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.